mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Um programa que tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham alguma dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre conosco aqui um psicólogo, um psiquiatra, para ouvir você, para conversar com você. E como eu falo toda semana isso, eu acho que vale explicar por que eu lembro disso. Esse programa foi criado há mais de 10 anos e foi criado por sugestão do Dr. Bezerra de Meneses. Nós tínhamos aqui na rádio muitas ligações de pessoas falando em suicídio, com problemas emocionais, com problemas psicológicos, psiquiátricos, e nós não tínhamos um programa onde pudéssemos ouvir essas pessoas, onde pudéssemos conversar com essas pessoas. E o Dr. Bezerra de Meneses sugeriu ao Gerson que criasse um programa para ouvir essas pessoas, para ser o canal, para ser o elo da rádio com essas pessoas. As pessoas ligavam para aqui buscando ajuda, buscando algum tipo de conforto, algum tipo de consolo, e não tínhamos uma equipe ou um programa onde elas pudessem se dirigir, pudessem se reportar. Daí a sugestão do Dr. Bezerra de Meneses. Por isso, lembramos semanalmente aqui que a gente tem, por meta, por objetivo maior, atender essas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional, lembramos, quanto na área espiritual, já que temos, lembramos de novo, profissionais da área PCI para ouvir você. E para você participar conosco, basta você nos telefonar. Nós temos dois telefones, um fixo e um celular. O fixo é 3386-1400. O nosso celular com o aplicativo do WhatsApp, 984867633. E peço para o telefone celular, para o aplicativo do WhatsApp, que você não mande áudio. Não temos como abrir o áudio, ouvir o áudio aqui no estúdio. Então, mande uma mensagem de texto, porque fica mais fácil para nós lermos aqui e conversarmos com você. Então, você pode participar pelo telefone fixo, 3386-1400, pelo WhatsApp, 984867633, e por todas as redes sociais. Já estamos no Facebook, você pode participar conosco aqui no Facebook, mas também no Instagram, no YouTube, no Twitter, todas as redes aqui. A gente tem uma equipe jovem aqui de produção, que jovem gosta muito de internet, dessas tecnologias todas, e que nos ajudam bastante nisso aqui. Então, você participa conosco. Venha participar conosco, como já estão fazendo a Neide, a Isabel, a Lucimar e tanta gente participando conosco agora, nesse momento. A nossa convidada é a Fernanda Gamal, que vocês já conhecem. Boa tarde. Ela fica aqui toda nervosa, também toda ansiosa aqui, porque parece até a primeira vez que ela está vindo aqui, mas o pessoal já conhece, todo mundo já conhece a Fernanda, uma psicóloga que vem de sempre conosco aqui. E nós vamos conversar um pouco sobre autoconhecimento. Como é que eu faço para me conhecer e autoconhecimento e o outro é o subjetivo? É autoaceitação. Autoaceitação, sim. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso me aceitar. E aí eu preciso aceitar o outro, também como o outro é. E aí, Fernanda, como é que a gente faz isso? Me conhecer e conhecer o outro. Como é que se faz isso? Então, gente, boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Valdemir. É sempre um prazer enorme estar aqui na rádio. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e autoaceitação. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Você se permite ser você mesmo autêntico? O autoconhecimento e a autoaceitação são requisitos básicos para a autorealização, para a felicidade da vida, para ter um equilíbrio na vida, para uma vida mais autêntica. Mas para eu me aceitar, é primeiro que eu me conheça. Eu preciso me conhecer primeiro, conhecer meus limites, minhas qualidades, meus defeitos, para depois eu me aceitar. Mas por que achamos tão difícil olhar para dentro da gente? Por que a gente tem medo de olhar para o nosso interior? Tão complicado, né? Por que é tão complicado olhar para dentro da gente mesmo? Porque requer a coragem de admitir que somos imperfeitos. Ah, sim. Que temos falhas, que erramos. Aquele nosso lado sombra, entre aspas, né? E muitas vezes achamos mais fácil fugir, olhar para o externo, com assuntos aleatórios, do que ter a coragem de olhar para dentro da gente. É, com toda certeza. E esse é um problema, não sei se deve acontecer com você, com certeza, no consultório, que pelo menos eu percebo isso. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de fazer isso. Ela tem muita dificuldade de olhar para ela mesma. Então, ela tem muito problema. E às vezes ela vai falando, você vai observando que ela vai falando, e você repete uma fala dela, e ela diz, mas eu falei isso? Pois é. Ela fala e ela nem percebe que falou. E ela vai se mostrando ali no consultório, aos poucos ela vai se mostrando. É isso aí, né? E a nossa cultura ocidental, ela valoriza mais as coisas externas. Ah, sim. A gente, quando estuda a cultura oriental, a gente vê que eles são mais voltados para dentro. As crianças lá aprendem mais a olhar para si desde pequenininhas. E nós aqui não, né? A gente dá muito valor a ter um carro do ano, a ter a melhor escola para o filho, a ter roupas boas. E a gente esquece de olhar para o mais importante, que é para dentro da gente, que dá medo, olhar para as nossas fraquezas, né? A gente cresce ouvindo que ser frágil é ruim, que não devemos olhar para os nossos defeitos, e a gente foge, né? Ou às vezes coloca a felicidade nas mãos dos outros, que também traz muito sofrimento. Pois é, Fernanda. Eu acho que isso merece um programa, né? Só para falar disso. Você colocar a felicidade na mão do outro. Por que ainda fazemos esse tipo de coisa? Por que as pessoas, de uma maneira geral todos nós fazemos, por que ainda fazemos isso? Eu só vou ser feliz se o outro, né? Se aquela pessoa fizer aquilo que eu acho que é bom, se meu filho fizer a medicina, se a minha mulher fizer aquilo assim, se meu marido fizer aquilo. Eu sempre estou colocando a felicidade lá fora. Ela está lá fora mesmo? Não está. A gente não quer se responsabilizar pela nossa vida. Ah, sim, sim. É muito mais fácil colocar na mão do outro, né? E a gente se faz de vítima. Agora, tem que ter coragem para se responsabilizar. Acho que o primeiro programa que eu fiz esse ano aqui foi isso, né? A autoresponsabilidade. Ah, sim, foi. Lembra? A gente tem que se responsabilizar pela nossa vida. Parece ser difícil, mas é melhor, né? A felicidade, as coisas da vida, está dentro da gente. O nosso autoconhecimento é importante por isso, né? Porque a gente volta a atenção para o nosso interior. A gente confronta as nossas emoções, conhece os nossos sentimentos com auto-compaixão e com auto-bondade. É dizer para si, ok, tudo bem, eu errei, mas como é que eu faço para viver melhor, né? Quem sou eu? Quando eu me pergunto quem sou eu, o que eu desejo da minha vida, eu começo a descobrir meu funcionamento, como eu reajo diante das emoções, dos sentimentos. E fica mais fácil, a vida fica mais leve de ser vivida, quando a gente conhece, quando é que eu estou com raiva, quando é que eu estou triste. Só que a gente tem que honrar essas emoções também. É isso que eu ia dizer. E como a gente faz? Eu olho para mim e vejo, estou com raiva. Mas eu não posso sentir raiva. Quem disse que não pode sentir raiva, né? Pois é, essa é a questão, né? Porque eu não posso sentir raiva, eu sou espírita, eu sou religioso, eu não posso sentir raiva. Por aí? Não, não, a raiva faz parte da nossa sobrevivência, nós somos animais, a raiva tem o seu funcionamento. Só que a gente vai fazer dela é que a gente tem que olhar para isso, né? Isso é importante. Então vale até uma explicação disso aí, né? Eu posso sentir raiva. Agora, o que eu vou fazer com a minha raiva? Isso aí, né? A raiva boa que eu falo, a gente está com raiva. E aí tem gente que come por raiva, tem gente que briga com a outra, que quebra a coisa. A gente tem uma outra forma de olhar, uma forma funcional para trabalhar com a raiva. O que eu posso fazer com a raiva? Eu falo agora de mim. Quando eu estou com raiva, ela me impulsiona a fazer mais coisas, estudar, conhecer mais as coisas. Ela me impulsiona para uma coisa boa, para trabalhar. Então assim, a gente tem que saber usar todos os nossos sentimentos a favor da gente. Por exemplo, a ansiedade também é boa. Sim, pode ser. A ansiedade nos leva a agir também, né? Agora, quando ela é demais, aí ela paralisa a gente. Então é importante, gente, o autoconhecimento para que nos conheçamos quando estamos com raiva, triste, com mágoa e o que eu vou fazer com isso. É porque essa ideia de eu não poder ter raiva, não poder ter essa agressividade, isso às vezes me impede. Eu me... Como é que eu vou usar o termo aqui? Minha passiva me coloca numa posição de passivo. Eu não posso agir, eu não posso falar, eu não posso reagir, eu não posso dizer não. Acho que não é por aí, né? Não é por aí. Fica igual aquela imagem do gato correndo atrás do rabo. A gente fica rodando em círculo e não sai daquilo. Então é preciso que nos conheçamos. Ah, fulano me dá raiva. Ok, isso é dele. Agora, essa raiva que dirige a você e você sente, o que você vai fazer com ela? Você vai lá brigar com ela ou você vai falar, peraí, deixa eu ver aqui, porque se eu estou com raiva, toca alguma coisa em mim, toca em algum ponto fraco meu e a gente trabalha aquilo. Ah, sim, isso é importante. Então, quando eu estou com raiva, alguém falou alguma coisa e eu senti raiva é porque me tocou de alguma maneira. Aquilo que ela falou tem alguma coisa obscura em mim, escura, que eu não estou percebendo e aí não quero perceber? Pois é, aí a gente foge, só que foge e cria mais ansiedade, a gente sofre, tem hora que a gente fica em depressão. Então é muito importante o autoconhecimento, é isso, é olhar para dentro da gente. O que faz mal a gente trabalhar isso, gente? O psicólogo está aí para isso. É, lembrando, também uma questão do livro dos espíritos, lembrando aqui, nós estamos falando de uma emissora espírita, então o programa não é espírita, mas estamos atendendo dentro de uma abordagem, dentro de uma vertente, de um viés espírita. E lá na questão 919 do livro dos espíritos, eu sempre repito isso aqui, eu acho que vale a pena repetir, porque é uma pergunta muito interessante. Kardec pergunta lá aos espíritos, como nós podemos nos adiantar, nos evoluir, já nesta vida? Ele não está falando de reencarnação futura, não. Já nesta vida, como nós podemos crescer, como nós podemos evoluir e crescer, aqui no sentido holístico, em todos os sentidos. Como nós podemos evoluir? E Santo Agostinho responde para ele, citando uma máxima lá do templo de Delfos, no templo de Apolo, na cidade de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, diz Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já voludisse. Conhece-te a ti mesmo. Então, é a partir desse autoconhecimento que eu vou evoluir, que eu vou crescer espiritualmente. E na letra A, Santo Agostinho, na letra A da questão 919, Santo Agostinho nos dá uma receita para esse caminho, como nós podemos nos conhecer. E ele diz como ele fazia. Quando eu estava entre vós, quando eu estava aí, eu fazia assim. Chegava a noite, eu passava em revista o meu dia. Tudo o que eu fiz, desde a hora que eu acordei até aquele momento. Se eu fiz tudo o bem que eu pude, se eu fiz algo mal, se eu desejei algo mal, se eu pensei errado, se eu pensei certo. E ele fazia um balanço da vida. Então, essas coisas ruins, estão comigo, eu errei. E amanhã vou tentar não errar. É claro que vou errar de novo ainda, mas vou tentar de novo. Se cada dia eu fizer isso, eu vou diminuindo a minha quantidade de erros. E ao longo do tempo, vou diminuindo, vou melhorando. E quando eu me percebo errado, como lembrou a Fernanda aqui, quando eu me percebo que eu errei, hoje eu fui grosseiro com alguém. Hoje eu fui orgulhoso com alguém. Não é para me punir, não é para pegar um chicote aqui, a partir daí me chicotear. É para amanhã eu vou me esforçar para não ser egoísta, para não ser agressivo, para não ser mal educado, para não ser grosseiro, enfim, com alguém. Mas eu não posso ser grosseiro comigo. Eu não devo ser grosseiro, ser mal educado comigo. Eu preciso me aceitar com todas as minhas dificuldades. Essa é a questão que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos traz. E a questão da psicologia seria por aí, como é que a psicologia nos orienta em função de sentirmos raiva, de sentirmos ou toda essa dificuldade que nós falamos aqui? Então, é isso aí. Quando a gente se conhece, a gente passa a agir melhor de acordo com as situações. É muito interessante. Quando a gente conhece a gente, a gente sabe o nosso funcionamento, a gente às vezes nem se coloca em algumas situações, porque a gente sabe, bom, ali eu não vou porque é o meu limite. A gente conhece o nosso limite e a gente se respeita. Porque é muito comum a gente se pôr em situações que não agradam a gente, que a gente não gosta. E isso faz com que a gente sofra. Quando a gente se conhece, a gente se respeita, a gente sabe o lugar da gente. Isso é importante. Então, a gente sofre menos. A gente talvez não vá se colocar numa relação que não vai fazer bem. Aquela pessoa ali não me faz tão bem, eu não vou ali falar então com ela. Isso é autorrespeito também. Então, quando a gente se conhece, a gente se trata melhor e a vida fica mais leve. Agora, vocês têm que concordar comigo também, que para eu mudar alguma coisa, eu primeiro preciso reconhecer que eu estou fazendo errado. É igual as pessoas que têm vícios. Para mudar um vício, a gente primeiro tem que olhar e saber eu faço errado isso, para depois mudar. Então, primeiro tem que reconhecer que faz errado. Por isso é importante. E muitas vezes a gente vive a vida, como eu disse, querendo ter coisas externas, o melhor emprego, o melhor carro. E a gente não dá valor ao nosso interior. Tem uma frase de Shakespeare que diz, de todos os conhecimentos possíveis, o mais sábio e útil é quando eu conheço a mim mesmo. Então, assim, o maior conhecimento de todos, em primeiro lugar, é o da gente, é o nosso. Quando a gente fala, poxa, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, eu faço isso, eu não faço aquilo. A gente leva a vida com mais seriedade, com mais humildade. E com mais leveza, né? Com mais leveza. Porque a gente carrega peso, que não é nosso. A gente se coloca em relações que não fazem bem a gente. Sim, sim. Porque a gente não se conhece, né? E como eu falei, né? A gente está com raiva, a gente trabalha a raiva, procura ajuda, eu estou triste, procura ajuda. Tem aquelas pessoas que vivem a vida inteira com raiva, vivem a vida inteira triste, com mago, isso não faz bem. A gente vai levando peso. São os distímicos eternos, né? Isso aí. Ele passa a vida inteira com distimia, às vezes sem perceber que é distímico. Agora, depois que eu me conheço, eu também me aceito, né? Então, também tem a autoaceitação, né? Que é quando a gente se aceita do jeito que somos, né? Agora, a autoaceitação também não é a resignação. Ah, eu sou assim, eu sou assim, não. Quando eu me aceito, eu crio coragem para mudar. Porque eu sei que tem coisas que me fazem bem, tem coisas que não fazem bem. Uma coisa que você falou, Emily, a síndrome da Gabriela, né? Isso aí. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Não, eu preciso mudar todo dia. Preciso mudar. E quando a gente se aceita e se conhece, automaticamente a gente muda. A gente cria coragem e vontade de mudar. Dá aquela ansiedade boa de querer mudar e ser melhor, né? É aquela frase do Roger, né? O que é o Roger, né? Quando eu me aceito, eu me mudo, né? Eu me transformo. Isso aí. Agora, para a maioria das pessoas, infelizmente, na nossa cultura, a sensação de ser aceito por completo, com todos os defeitos, é desconhecida e às vezes olham a gente com um mau olhar, né? Nossa, ela se ama, se aceita, parece que a gente é orgulhoso, né? Não, gente. Parece narciso, né? Não, não. A gente se aceita porque a gente se ama com os nossos defeitos, né? Agora, a nossa sociedade, isso é importante falar, eu adoro falar isso, ela lucra com a nossa insatisfação. Ah, sim, claro. É um produto para ficar magro ali, é um creme anti-ruga, cirurgias plásticas e por aí vai. Parece que é proibido, às vezes, a gente se achar bem, ficar bem conosco, né? Quando a gente fala eu me aceito do jeito que eu sou, as pessoas olham torto, mas não quer dizer que eu sou perfeito, gente, quer dizer que eu estou comunicando, que apesar de conhecer os meus defeitos, eu consigo me amar, mesmo assim, sem autocrítica e autojulgamento excessivo, e sim com autocompaixão e autobondade. Que conseguimos, muitas vezes, aceitar muitas coisas dos outros, mas quando é pra gente, a gente se machuca, a gente se xinga, a gente tem aquela autocrítica horrorosa e somos cruéis conosco. Aí vem ser narcido, vai ser masoquista, né? Aí vai pro outro povo. Então, assim, pra desenvolver a autoaceitação, como eu falei no programa passado, a gente precisa primeiro também desenvolver o auto-perdão e a auto-compaixão, né? Pararmos de nos comparar aos outros, né? Seja sua própria referência e não se preocupe com o outro. A gente acaba comparando com o outro e isso sofre muito, né? Porque cada um teve a sua história de vida, ninguém é perfeito, mas com frequência comparamos os nossos defeitos com a qualidade dos outros. Aí é uma tragédia, porque a gente se frustra, a gente fica com inveja do outro e direciona a raiva contra a gente, né? E essas atitudes acabam minando a nossa busca pela felicidade. Então, aprender a nos aceitar com rugas, acima do peso, com estrias, com tudo, gente. É igual aquela música do Caetano Veloso. Cada um carrega a delícia e a dor de ser o que é. Ser o que é, é. Isso é lindo. Eu adoro falar isso, porque a gente tem que se aceitar como é. Claro que a gente tem que mudar o que não está bem. Mas quando a gente se aceita, a gente passa a levar a vida, como você disse, mais leve, com mais humor. porque a gente erra ali, mas sabe que foi um erro. Depois eu arrumo, eu acerto. As coisas ficam mais leves. É, e uma coisa muito pesada que eu escuto muito, é, eu não podia fazer isso. Eu não podia cometer esse erro. Às vezes, um dia desse recebi uma pessoa lá, até de uma certa idade. Eu não podia ter cometido esse erro. Mas tanto podia que você cometeu. Pois é, agora se perdoa. Se você não pudesse, você não cometeria. Claro que você podia. Todo mundo erra, de alguma maneira. E como eu tenho uma abordagem transpessoal da psicologia, o único cara que eu conheço que não errou aqui, foi o Cristo. O resto, todos erramos. Então, vamos aceitar os nossos erros também. Gente, para a gente praticar a nossa autoaceitação, tem alguns pontos importantes que eu queria falar aqui. Deixar o auto julgamento de lado. somos humanos e erramos. Ponto. Falhas são simples falhas. Não definem o nosso caráter. Erramos, ok. Mas não quer dizer que você errou como ele disse, que você vai ser ruim para sempre, não. E pensamentos são apenas pensamentos, gente. Tem pessoas que possuem aqueles pensamentos intrusivos, ruminantes, aqueles que não saem da mente, né? Não lutem contra eles. Deixem eles fluírem e irem embora. Ninguém morre de raiva. A gente fica, ah, eu vou morrer de raiva, estou com raiva. Tenha calma que a raiva passa. Sinta ela no corpo e deixe que ela vá embora. Isso é atenção plena. Se a gente luta contra a raiva, cria ansiedade e é pior, tá? Pensamentos são apenas pensamentos. E você não é uma pessoa ruim ou má só porque cometeu um erro. Falhas são pontuais. Situações também. Elas não definem o seu caráter. Se perdoe. Perfeito. Já estamos ouvindo uma musiquinha aqui de fundo que o Claudio já colocou ali uma musiquinha só para dizer que acabou o tempo. Foi na hora, gente. E não tinha, com certeza, teria muita mais coisa para discutir aqui, mas a ideia aqui desse bloco é só um aperitivo para você pensar, para você refletir e a partir daí você começar a se analisar. No segundo bloco, responderemos as suas questões que ficaram de semana passada e que vocês fizeram hoje pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Obrigado. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita.gmail.com Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro. Além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno, você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão. E tem mais! Nadja do Conto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro. O evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER. O Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG. Mais informações pelo telefone 2241-6557 2241-6557 A Play Color especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga 436 Sobrado em São Cristóvão. E atenção! A Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor arrobaig.com.br ou ligue 2589-8333 Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas, você encontra no programa Analisando os Fatos. Com a minha apresentação, Eduardo Araújo, sempre com um convidado especial. Entenda o que acontece através do Espiritismo. Toda terça-feira ao meio-dia, Analisando os Fatos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que tem síndrome do pânico porque era perseguida pelo marido. Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. Denuncie. Ligue 180 Ministério dos Direitos Humanos Governo Federal CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez voltando ao ar com o nosso programa Ouvindo Você. No primeiro bloco, falamos aqui com a Fernanda, conversamos um pouco aqui com a Fernanda sobre autoconhecimento, autoaceitação, como é que podemos fazer para ter uma vida melhor, para ter uma melhor qualidade de vida, para levar uma vida mais leve, com menos dificuldades. E lembrando aos nossos amigos das redes sociais, que nós estamos em todas as redes sociais. Você pode participar conosco em todas as redes sociais e também pelo site da rádio. Qualquer lugar do planeta que você estiver, você pode nos ver, pode nos ouvir pelo rádio Rio de Janeiro .am.br www.radioriojaneiro.am.br Pelo Facebook, também da Rádio Rio de Janeiro, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, pode participar conosco. E queremos aqui agradecer pelo menos o Facebook que estamos aqui na nossa frente, com o Facebook aberto, com muitas pessoas participando conosco. Então, agradecendo pelo menos algumas dessas pessoas que estão aqui, mas não dá tempo para todas. Mas aqui é a Kel Medeiros conosco, Ana Cristina de Pinho também, Ângela Arruda Prudente, fico feliz em ouvir essa rádio. Ela nos traz muitas informações e aprendizado. É isso aí, Ângela. Obrigado. A Luciana Lima, participando do exercício, é um exercício muito difícil, mas quando aprendemos é libertador, esse autoconhecimento, com toda certeza. A Mara Zanon, também participou no Centro Espírita, Joaquim Murtinho e Lar Mãe Maria Ritinha. Boa tarde, Valdemir, Fernanda, estamos assistindo. Obrigado. Até a Fernanda entrou aqui, Fernanda Gamal também entrou aqui no nosso site, aqui no nosso Facebook, ouvindo a gente. A Cristina Pereira, a Rita Pimenta, sempre aprende conosco aqui, a Lucimar Furtado Dias, penso que me conheço, não guardo raiva de ninguém. sempre foi assim, não desejo mal, depois de tudo, se a pessoa precisar, ainda ajudo. Que bom, Lucimar, mas o autoconhecimento tem um pouco mais que isso, não é só você não ter raiva, é muito mais que isso, só você não ter raiva é saber por que você não tem raiva, o que você está sentindo, por que você está sentindo, tem um pouco mais de profundidade nesse autoconhecimento, mas com certeza é um bom começo. o Cláudio Fernando, também mandando um grande abraço aqui para a gente, Omar Mário Cepeda, primeiro, remeras, ah, ele está escrevendo aqui em espanhol, no Evos, abraço aqui, Omar Mário Cepeda, não sei de onde você está falando, mas está falando aqui em espanhol, um grande abraço para você. a Neide Schiffler, grande abraço, oh Neide, grande abraço para você, Neidinha, tudo de bom. A Luciene Domingos, também participando, Isolina Povil, a Cristiane Veiga, Tininha Rosa, também participando, a Carmen Lúcia Rocha, Glorinha Trindade, Dinho do Geap, Grim Lade, Deodoro, né, Jinha? Obrigado pela sua participação aqui, Cíntia Carucci, boa tarde, Valdeni e Fernanda, muito bom estar aqui, aprendendo, e tentando, o conhece a ti mesmo, ou dificuldade, diz ela. A sorte de você tentar, já está maravilhoso, tem que começar de alguma forma. Cíntia, a gente tem que tentar, para começar, a gente tem que tentar, então vamos começar, e você já começou, que bom. Acesa Jambô, Soraya Laurindo, Fernandes, e a Cíntia Jambô, aqui com a gente. Rita Pimenta, falamos, Joyce Gomes, Luísa Paradiso, sempre lembro aqueles Paradiso, nome bonito, não é Paradiso? A Rita Pimenta, falamos, mas quem aqui? Rui Gomes Pinheiro, grande abraço para você, Rui. Carmen Lúcia, Márcia Cristina Braga, e também participando, Maria de Fátima, a Maíra Monteiro, obrigado, Maíra, a audiência qualificada, da Maíra, Maíra, esposa do nosso amigo Gerson, e no dia 14, dia 14, não, dia 9, vai ter um encontro, lá com os amigos do Gerson, lá no Regeneração, infelizmente, Maíra, não vou poder, porque estou comprometido, com outro evento da rádio, nesse mesmo horário, mas os amigos aqui da rádio, vão estar participando lá. Jorge Luíla da Pavuna, participando também, a Neide Guimarães, Norma Pereira, Jussara Oliveira, Selma Heloísa, Mirandela, Isabel Mirandela, Sirlei, Valdelânia Verli, Aline Carvalho, e muitos outros amigos, participando aqui conosco, a quem agradecemos muito, pela participação de todos vocês. Temos aqui, uma questão aqui, que o Luiz da Ilha, deixou aqui na semana passada, é só um comentário, mas o Luiz deixa sempre comentários, muito pertinentes, obrigado Luiz, pela sua participação. Ele diz aqui, acabei de ler o livro, até porque na semana passada, só para esclarecer, nós falamos aqui sobre gratidão, amor ao próximo, falamos desse tema, e ele diz aqui, acabei de ler o livro, A Vida Secreta das Plantas, e concluir que parece, que as plantas, são mais conscientes, da essência da vida, e das energias, que nós humanos, racionais e conscientes. Parece que somos alienados, da existência, e as pessoas, não se relacionam, mesmo as que dizem, que se amam, não se relacionam profundamente. Parece que tudo, quanto fazem, está constantemente envolvido, por uma substância isolante. É a opinião do Luiz, nós respeitamos, mas entendemos Luiz, que claro, as plantas, têm as suas sensibilidades, e os nossos relacionamentos, não são tão profundos, mas não podemos generalizar, há pensamentos, há pessoas, que se relacionam sim, com mais profundidade. Claro que hoje, em função de toda a mídia, de todas as redes sociais, tudo que nós fazemos, fica um pouco, meio virtual. virtual. Eu, por exemplo, no Facebook, tenho uns 1.500 amigos, pelo menos 1.500, que eu não conheço, imagino, uns 10%. Mas, a gente se relaciona, com os meus amigos, físicos, que não são virtuais, a gente tem um relacionamento, sim, profundo. Entendemos a sua colocação aqui, Luiz. Obrigado. Quer acrescentar alguma coisa, aqui, a fala do Luiz? Não, achei muito boa, a ideia dele, respeito. E o Enéas, aí faz uma pergunta, eu tinha 3 amigos, muito próximos, mas depois que fiquei doente, eles me abandonaram, gostaria de saber, se devo ligar para eles, ou não. Aí, o que você pode dizer para o Enéas? Então, Enéas, eu sempre trabalho assim, o que o seu coração está falando, né? Eu também sigo, a minha vida assim, muito. Eu ouço, o que o meu coração fala, se você sente vontade de falar com eles, liga para eles. Você também não sabe o que está acontecendo na vida desses amigos, para que eles não pudessem estar aí perto também, né? Então, é sempre bom a gente dar uma segunda chance, a gente ouvir o colega, porque são amigos, né? E tem a vida deles também. Se o seu coração está pedindo, ligue para eles. É isso aí, Enéas. Um grande abraço para você. E o Raimundo, lá de Niterói, ele disse, meu sobrinho de 14 anos, está com depressão e faz tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Mesmo assim, né? E é, tentou, né? Contra a própria vida. Fale algo sobre isso. Apenas eu e meu irmão somos espíritas e estamos em prece. O que você pode dizer lá para o Raimundo? E, não sei se o sobrinho dele está ouvindo, mas pelo menos para o Raimundo, o que você pode dizer lá para ele? Então, Raimundo, você já falou, ele está buscando ajuda, né? Ele está tendo ajuda e isso já é ótimo. Só que, às vezes, a mudança demora, né? Ele está em tratamento. Aos poucos, ele pode começar a enxergar a luz no fim do túnel, a vida de novo. Tem que dar tempo para ele também, né? A gente tem que respeitar também o tempo do outro. E eu acho que se ficar colocando pressão nele, falando muito, é pior, né? Dê tempo a ele. Como vocês são espíritas, dê amor, dê o ombro amigo para ele, para que ele saiba que tem sempre alguém ali preocupado, disposto a ajudar. Isso é importante. O amor é muito importante. Lembrando aqui, Raimundo, enquanto a Fernanda está falando, me lembrei de uma frase, ou de um versículo, da carta de Pedro, do apóstolo Pedro, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, o que ele precisa é amor. Ame-o, mostre para ele que você o ama, converse com ele, esteja com ele, mas é conversar, Raimundo. Eu não sei, eu não te conheço, então eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas às vezes, a conversa é, você não podia fazer isso, isso é errado, isso é contra a lei de Deus. Você não vai estar ajudando nada. O que eu posso fazer por você? Estou aqui. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Aí sim, você vai poder ajudar, mas cobrando nessa hora, não vai ajudar muito. Tá bom, Raimundo? Um grande abraço para você. E obrigado a Jeane, aqui da Ilha do Governador, participando conosco aqui também. E a Selma, lá ela diz aqui, meu nome é Selma, moro na Pavona, e tenho frequentado o Leão Deni duas vezes por semana. Isso tem me ajudado muito, sou muito grata. E todos que me... eu estou grato a Deus e todos que me levaram lá. Mas ando muito desanimada, pois estou desempregada desde fevereiro, tenho estudado na área da beleza de vários cursos para me preparar, mesmo assim, fico muito triste por não estar ainda trabalhando e sem dinheiro mensal. Eu sou casada, meu marido me ajuda e minha mãe, mas às vezes tento vender, fazer alguma coisa e não consigo. Gostaria de pelo menos uma palavra de carinho, de orientação, de respeito, de consolo, enfim, para a Selma, lá da Pavona. Então, Selma, aquilo que eu estava falando aqui no início sobre o auto... o auto respeito, né? Você está fazendo tudo o que deve para que dê certo, vendendo, buscando, só que a gente está vivendo também numa situação agora no país difícil. Então, assim, se perdoe, tenha calma, tenha compaixão e espere o tempo certo. Você está fazendo a sua parte, né? Então, assim, deixe as coisas fluírem e que as portas se abrem também. Só que a gente tem que dar tempo também. A gente é ansiosa, às vezes, quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra e às vezes não é assim, né? A vida mostra e abre portas de uma outra forma. O mais importante é que você esteja atento a essas outras formas de oportunidade, essas outras portas que se abrem, mas com calma e com auto compaixão. Tenha calma, Selma. Não se cobre tanto. É, deixar as coisas fluírem, Selma. E lembrar, não é só você, nós temos no Brasil hoje 14 milhões de desempregados. Eu, de vez em quando, pego, desculpa, o Uber e peguei o Uber esse final de semana e quando eu fui, o motorista era um arquiteto. Quando eu voltei, peguei o Uber de novo, era um engenheiro. Então, a situação realmente não está muito fácil. Infelizmente, a gente precisa ter paciência, ter calma para superar as dificuldades. Tá bom? E o Breno, o Breno, ele diz aqui, estou com problemas e não sei como resolver. Sempre frequentei a casa espírita. Minhas filhas, hoje adultas, também. Só que meu filho, o pai, ah não, ela bota o nome do Breno, mas não é o Breno, ela dizia o pai, ela é separada do pai dele e o filho não quer frequentar a casa espírita, até por influência do pai, o filho está usando drogas, usando e abusando de drogas e ela não sabe o que fazer. O que você pode dizer para uma mãe cujo filho, por influência do pai, não quer ir ao centro, não quer frequentar, não quer participar e ainda usa drogas? É, querido, é assim, é importante você, aquilo que a gente está falando agora, o amor, primeira coisa, amor ao seu filho, e assim, não adianta obrigar ele a ir ao centro já que ele não quer, então é importante você respeitar isso nele e ajudar como mãe, buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, a gente que é mãe a gente faz de tudo para que o filho fique bem, então faça isso, busque ajuda, mas com amor e com compreensão, tem que ver que momento é esse que ele está para ele estar usando drogas, alguma coisa está havendo aí na vida dele, então é importante buscar ajuda para isso, para ele, depois se ele quiser ele vai ao centro, ok, mas não dá para obrigar também ele agora a querer ir ao centro, é que ele precisa de ajuda, com toda certeza precisa de ajuda, agora a obrigação, obrigar, é a mesma coisa que eu falei para o anterior, você cobrar, obrigar, exigir, não vai adiantar, vai pelo contrário, vai criar uma resistência e aí que ele não vai mesmo, então quanto mais você puder conversar e entender, você tem limites, como todo mundo, eu posso ir até aqui, a partir daqui não dá mais, ok, você fez a sua parte, então fique com a consciência tranquila. agora o mais importante que eu estou aqui pensando é ver que momento é esse de vida dele, que ele está querendo usar drogas para fugir de alguma coisa, é bom olhar para isso, a busca agora é para isso, para que ele se cure disso e fique bem. a Índia Lopes, lá de Belfa Roxo, já tentei, boa tarde, eu já tentei fazer assim, esse autoconhecimento, a gente se vê, etc, mas quando alguém me faz mal, me faz alguma coisa e me machuca muito, e as pessoas me dizem, você não é espírita? Você tem que entender, Jesus não faria assim? como é que Jesus faria? E ela diz, mas eu não sou Jesus, como é que a gente pode fazer uma situação dessa? Você comete um equívoco e alguém vem te cobrar, você é espírita, tem que aceitar isso, abaixa a cabeça, não responda, não reaja, será que é por aí? Eu não entendi muito a pergunta não, está querendo saber? Essa é a questão, de alguém estar cobrando ela e ela não pode reagir, porque dizem que ela é espírita e espírita não pode reagir, diz que Jesus não faria assim, então ela diz, mas eu não sou Jesus, e como é que ela pode reagir diante de cobranças? É índia, depende de como é que você reage, reagir não é brigar, não é bater no outro, você pode reagir de uma forma amigável, falar o que você sente para o outro, que a gente às vezes precisa comunicar ao outro como a gente quer ser cuidado, então você tem que falar a verdade, sem briga, sem ser ríspida, mas comunique o que você sente para o outro, que eu acho que o que te incomoda aí é a maneira que o outro fala e você quer logo brigar, mas tem maneiras de reagir sem ser brigar, você comunicar ao outro como você quer ser tratado, e diga a verdade, todos temos erros, se você ficou com raiva dela, ok, ficou com raiva, sinta isso, e diga isso, educadamente, claro, sem brigar, sem reagir, e o Jorginho, participando aqui com o outro também, Jorginho, sempre mandando aqui as suas mensagens, obrigado Jorginho, pela sua participação, a Márcia, lá da Taquara, diz aqui, frequento a casa espírita, há pouco tempo, e meus filhos, hoje, com 22 e 15 anos, não querem participar desse convívio, o que posso fazer para atraí-los, já que obrigá-los, não seria uma boa ideia, pelo menos ela já sabe, o que não deve fazer. É, Márcia, é porque assim, tem casas espíritas que tem, tem um trabalho legal com jovens, e outras não tem, porque geralmente na casa espírita, tem só para criança, não são todas as casas espíritas, que tem a mocidade, então é importante você ver, uma casa que tenha para eles isso, a mocidade, porque às vezes, a evangelização, para quem tem 11, 12 anos, fica chato para eles, que eles já estão entrando na adolescência, e aí acham que é coisa de criança, mas tem casas espíritas, que tem mocidade, então é importante achar uma que tenha, que interesse mais a eles, porque obrigar, como você falou, não dá, eles não vão querer ir. Ô Márcia, lembrando também, que nós temos limites, você faz aqui, depois uma outra questão, e estou ouvindo o programa, e como nada acontece por acaso, preciso de ajuda para entender, por que me cobro, muito, em atitudes, por ter um conhecimento mínimo, de dizer, de outro espírito, ela não pode errar, porque ela é espírito, e ela fica se cobrando isso, então, o que que ela pode, o que que você pode dizer, para Márcia, também nesse aspecto? Márcia, praticar autoaceitação, aquilo que eu disse aqui, por que que você se cobra tanto? Somos humanos e erramos, a gente estuda o espiritismo e o evangelho, o mais importante é tentar colocar em prática sempre, agora sem cobranças, errou, ok, volta atrás e recomece, ninguém disse aqui, que a gente tem que andar com chicote na mão, e toda hora que fizer errado, eu sou espírita, pleft, pleft, não é isso, é recomeçar, olhar que errou, o que que eu posso fazer daqui para frente, tem uma frase que diz, que não sei de quem é, Aldenir vai falar, reconhece-se o bom espírito, pelo, é o capítulo 17 do evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírito, pelo esforço que emprega, em domar as suas más inclinações, então viu, pelo esforço que a gente faz, pela tentativa de domar as suas más inclinações, e você tem limite, você não é espírito puro, espírito puro não é, mas nós erramos Márcia, tanto eu, quando você é Márcia, o Claudinho, ele é na técnica, todos erramos, todos erramos, é natural que erremos, porque somos espíritos, que estamos num planeta de expiação e provas, isso aí, portanto somos espíritos ainda, em expiação e provas, então temos, sim, temos toda a possibilidade de errar, mas, fazendo aquela análise que eu falei aqui de Santo Agostinho, a noite você olha, o que que eu fiz errado hoje? ok, beleza, me aceito, amanhã eu vou me esforçar, para não cometer mais esse erro, isso aí, mas ainda vai errar Márcia, ainda sim, eu vou errar de novo, e eu vou me perdoar de novo, e vou me esforçar, e cada dia eu vou melhorando um pouquinho, se eu melhorar um centímetro por dia, está de bom tamanho, o mais importante é a sua intenção, de sempre fazer o bem, está certo, e aqui a Andréia Marques, lá de Tomás Coelho, não sei se você conhece a Andréia Marques, ela está mandando aqui, estou na escuta e adorando o programa, enviando um beijo especial, para a Fernanda Gamal, Andréia, um beijo querida, mandando um abraço também aqui, para o Raimundo, lá em Terói, que respondemos aqui a pergunta dele, eu disse obrigado, as palavras serviram para muitas pessoas, com problema similar, é o problema do sobrinho dele lá, que tentou, enfim, o suicídio, infelizmente, e a Carla Schwenk, lá da Penha, grande Carla, gostei do tema, já comecei essa jornada do autoconhecimento, mas a caminhada é muito longa, é muito longa, e a caminhada é a vida inteira, Andréia, Carla, Carla Schwenk, a caminhada é a vida toda, é assim, a gente nasce, e até a hora que a gente vai embora, é isso, é progredir, tentar fazer certo, errou, levanta e faz de novo, a caminhada é longa, e não é só aqui não, depois é mais longa ainda, a caminhada é eterna, Carla, me lembrei aqui de uma frase, que está lá no túmulo do Kardec, eu não vou lembrar, a frase inteira, mas a ideia é, nascer, renascer, crescer sempre, essa é a lei, então a gente vai nascer, crescer, nascer, renascer, nascer, morrer, nascer, e esse progresso, ele é constante, Carla, desculpe, eu vou te contar só um segredinho, Jesus está progredindo, porque ele não é Deus, então todo espírito está em progresso, a não ser Deus, tudo mais progride no universo, então nós vamos progredir sempre, não tenhamos nenhuma dúvida, a respeito disso, tá bom? Agradecendo mais uma vez aqui, desculpa aqui, mas veio um problema na garganta, a todos que participaram conosco, hoje cometiam um grande erro no trabalho, e como espírita, acho que devo a espiritualidade, e está me dando essa chance de melhorar, fico muito obrigado, a Juliana, abraço, Juliana, ela dá penha, Juliana, sempre aprendendo, sempre superando, então aproveite, vai lá e se recupere, se recomponha, conversa com seus amigos, faça as pazes, enfim, peça desculpas se você errou, sem nenhum problema, todo mundo erra, todo mundo erra, então, a não ser Jesus, nesse planeta, todo mundo errou, então, seria impossível, Adriana, ou Juliana, que você não errasse, então, com certeza, todos erramos, estamos fechando aqui, o nosso programa, Marlene Ladinilopos, ainda digitando, não sei se vai dar tempo, Marlene, estou vendo aqui, você está digitando aqui, estamos fechando aqui, mas de qualquer maneira, estamos agradecendo aqui, mais uma vez, a Fernanda, que vem aqui, distribuir um pouco, conosco aqui, os seus saberes, o seu trabalho, as suas pesquisas, sobre o tema, que a gente aborda, a gente vai fazer um programa, com ela, no início de janeiro, primeiro programa de janeiro, nós vamos fazer com ela, vamos começar o ano, com ela, 2019, então, já está convocada aqui, para fazer o programa, agradecendo ao Cláudio, e ao Caio, na técnica, cheilinha lá no telefone, obrigado, e a você, que está aí do outro lado, do rádio, do telefone, do tablet, enfim, do computador, muito obrigado, um grande abraço, e a Marlene, que está na escuta, ótimo programa, então, tá bom Marlene, obrigado por tudo, muito obrigado a você, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Obrigada, boa tarde. A Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro, apresentou, a Rádio Rio de Janeiro,